A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz em vez Às vezes eu falo com a vida, não é larga, às vezes é difícil Qual a parte que eu quero conservar, não é larga, às vezes é difícil Às vezes eu falo com a vida, não é larga, às vezes é difícil Qual a parte que eu quero conservar, não é larga, às vezes é difícil A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz em vez Às vezes eu falo com a vida, não é larga, às vezes é difícil Qual a parte que eu quero conservar, não é larga, às vezes é difícil Às vezes eu falo com a vida, não é larga, às vezes é difícil Qual a parte que eu quero conservar, não é larga, às vezes é difícil A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Amém. Amém. Amém.